Oi gente, tudo bem com vocês? Se você ainda não me conhece, meu nome é Roberta e eu divido esse canal com a minha amiga Camila E gente, hoje o vídeo é especial, volta às aulas Eu sei que muita gente já começou a aula, já tá aí na primeira, segunda semana Eu inclusive já comecei minhas aulas Mas, como eu sei que também tem muita gente que ainda não começou E essa dica que eu venho dar, você não precisa usar só no início das aulas Você pode usar em qualquer momento Acho que é muito válido trazer isso pra vocês A dica de hoje, gente, eu tô muito animada É como customizar o seu material escolar de uma forma muito fácil, muito simples e muito barata Vocês não estão entendendo, gente, é sério, tudo de bom Olha que lindo que ficaram Eles eram tipo lisos assim, nada demais, ficaram lindos Fiz lápis também, olha Gente, tá muito, muito lindo, muito lindo Sério, já estou animada Eu até fiz um vídeo aqui pro canal mostrando o material que eu vou usar no início do ano Mas assim, depois disso, gente, desculpa Eu não vou usar mais aquilo que eu mostrei pra vocês Eu vou usar isso aqui Eu estou apaixonada, sério E gente, eu juro que é muito fácil Então, chega de enrolação, senão eu vou ficar 5 horas falando E é tão rápido que vai ter mais tempo meu falando do que ensinando realmente a fazer, né? Então, gente, fica ligado e vem comigo Vocês vão precisar, então, pra fazer essa personalização O material que vocês querem personalizar No meu caso aqui foi caderno e lápis Mas aí vocês escolhem o que vocês quiserem E vocês vão precisar também daquelas flash tattoos Lembra, gente? Ano passado tava super em alta Esse ano eu já vi uma galera usando também E aqui em casa eu tinha muito sem utilidade, parada Então, eu resolvi testar e deu muito certo Então, vocês vão precisar disso Eu sei que aqui no Rio de Janeiro você encontra facilmente no centro da cidade Mas sei também que tem algumas outras lojas online que vendem por aí Então, se vocês tiverem dicas de lugar pra ajudar as outras pessoas Deixa aqui embaixo E, gente, é só disso que você precisa, cara Tá muito fácil, né? Das flash tattoos e do material que vocês vão usar E aí depois, também, é o critério de vocês Vocês vão olhar como vocês querem montar o material de vocês Então, faz o teste antes de ver como é que vai ficar Antes de colar, já deixa ali tudo separadinho E uma dica que eu dou, gente É quando vocês forem cortar a flash tattoo Corte bem rente Pra você ter direitinho o espaço que ela vai ocupar Pra você saber o espaçamento entre uma e outra Pra ficar direitinho Então, corta bem rentinho E aí depois, gente, é só botar a mão na massa E é muito simples É só você tirar o plastiquinho que vem na sua flash tattoo Colar em cima do material que você vai usar E pegar com algodão um pouco de água e molhar em cima E molhando, molhando, molhando Não é pra encharcar, mas também não é pra deixar seco É pra ficar bem molhado, ok? E aí, com o dedo, você pressiona bem Pra ter certeza que a flash tattoo se descolou totalmente do papel E transferiu pro seu caderno, pro seu lápis Ou pro que for Depois, na hora de tirar, é só tirar bem devagarzinho Pra você ver se realmente ficou tudo no material Tudo no caderno e não ficou no papel Então, sai puxando bem devagarzinho Se você viu que ainda tem no papel Não tem problema Você cola de novo É só você não arrancar de uma vez só Por isso que é bom ir puxando aos pouquinhos Então você cola de novo Passa mais um pouquinho da água Pressiona E aí, gente, não tem erro Não tem erro E dá um resultado maravilhoso, cara Sério E vai ser o único, né? Porque você vai montar da forma que você quiser Então ninguém vai ter igual o seu caderno Sério, gente, maravilhoso Eu tô apaixonada Esse preto foi o meu favorito, né? Eu amo preto, eu amo prata Então, assim, não poderia ser diferente Eu tô apaixonada, gente Eu tô apaixonada E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Que essa dica tenha sido super válida pra vocês Eu achei incrível quando eu descobri que eu podia fazer do meu caderno Um caderno maravilhoso de uma forma muito barata em 5 minutos Então eu precisei vir compartilhar com vocês E não se esquece que se você gostou desse tipo de vídeo Deixa o like aqui pra gente saber que vocês gostaram E se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito Tá esperando o que pra se inscrever? E é isso, gente Um beijo e até o próximo vídeo